E aí Mário de Andrade Ela está filmando assim... Fora de Foco Mário de Andrade é a irreverência sensibilidade e irreverência mas de repente é um imprevisto, é imprevisível caiu na minha mão esse livro uma série de livros das quais a primeira que abri foi o Turista Aprendiz aí eu acho que eu estava com uma vaga ideia vaguíssima ideia talvez pudesse propor como eu já tinha feito uma exposição em 1975 do Xingu pensei, quem sabe 10 anos depois eles aceitam uma ideia então pensei Mário de Andrade o turista interessante qual era a ideia? era Mário como das primeiras pessoas que foi levada às raízes do Brasil o interessante seria não fazer a viagem dele totalmente mas começar em Belém e ir de barco fazendo uma viagem por parcial do Mário mas qual que foi o segredo da pesquisa e da procura um barco que chegasse a oito metros da costa digamos nessa viagem eu escrevi um diário e ainda me dói no coração que eu perdi o diário que era tão simples tão bonito tão essencial joguei no lixo sem saber eu sou conhecida como fotógrafa bom aí eu digo bom se não soube fazer fotografias bem seria uma idiota mesmo tantos anos texto também como já escrevi muita coisa como mas eu seria sempre fotógrafa quando a Flip e a Serrote me convidou foi assim uma honra eu considero uma honra por ser justamente a atenção sobre o texto uma fé uma espécie de volta de pé de texto foi bom a possibilidade de sem amutilar o texto por bastantes imagens porque uma e outra não vem é essa é essa essa junção a maneira de de por em varal também interessante e curiosamente me lembra uma foto magnífica do Mário tem uma foto em que tem milhares de lenções num varal ao vento então eu gostei da soltura que ele fez uma soltura do muro uma coisa em que o texto de repente vem a gente escolheu cores interessantes então uma coisa que eu acho nem tudo que a gente faz a gente gosta e essa é uma coisa que eu gostei espero que as pessoas gostem um pouco que tenha não que Tchau, tchau.